E a Marcha da Bica, que foi a grande vencedora do ano passado, e agora vai desfilar a Marcha da Madragoa. Aqui ao meu lado já estão os padrinhos, é a Ana Garcia Martins e o Bruno Cabrerizo, como é que estão? Estamos muito bem, obrigada. Muito bem, e cheia de expectativas, certo? E cheia de expectativas, cheia de ansiedade, mas com muita vontade de mostrar o trabalho que temos feito ao longo destes últimos meses, e sobretudo, muito orgulhosos. Pois, acredito. Aliás, tu foste uma fervorosa vencedora há dois anos. Há dois anos a Madragoa venceu, é verdade, é verdade. E este ano, como é que vai ser? Este ano, vimos para vencer, vimos com essa expectativa, como sempre, e estamos confiantes. Ai, acredito que sim. Olá, Bruno. Olá, estivemos a propósito, estivemos juntos em 2022, e ganhamos, sim, sem dúvida, e viemos tentar repetir esse feito. Estamos muito esperançosos e confiantes, sem dúvida alguma. Exato, esta é uma noite especial. Sem dúvida, eu amo os Santos de Lisboa, desde que eu vim para cá trabalhar, é o que mais se assimilha ao samba, ao carnaval, e para mim é um prazer enorme, e me sinto muito lisonjeado de ser padrinho de uma marcha. Eu sei o quanto isso tem um peso, e eu agradeço de coração, de verdade. Muito bem, muito obrigada aos dois, obrigada e boa sorte. Obrigada. Obrigada, podem tomar os vossos lugares. Até já, muito obrigada. Ora bem, vai descer então a Marcha da Madragoa. Há dois anos, sagraram-se vencedores das Marchas Populares 2022, e o tema é, onde há tejo, há pescadores, e onde há pescadores, há peixeiras. E a Madragoa relata os amores. Vamos ver. Há dois anos, sagraram-se vencedores da Madragoa. Madragoa. Aqui é o meu lugar. Madragoa. 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 Aqui na Madragoa A alma de Lisboa Nada nos vai meter Aqui somos de garra Ninguém já nos agarra Seguimos sem temer Aqui na Madragoa Não há uma pessoa Que não goste de atistar Aqui nasci Aqui vivi Aqui é o meu lugar Aqui nasci Aqui vivi Aqui é o meu lugar Não entrem quem cá vem Dá-lhe o seu coração Se a troca um de lá vem Não perdoa a traição Dizeram se faltava Por de qualquer refeito Até já se falava Desarma-se aqui no vento Há sardinhada Em festa animada De madrugada Há muita cerrada Ei! Desamada, desamada Há tanto de contar Há cá paixão Pela tradição E gratidão Há uma lição Há uma lição Que não goste de atistar Aqui nasci Aqui vivi Aqui é o meu lugar Aqui nasci Aqui vivi Aqui é o meu lugar Há uma lição Há uma lição Aqui nasci Aqui nasci Assim, aqui vivi, aqui é o meu lugar Aqui! Assim, aqui vivi, aqui é o meu lugar O Tejo afinal não tem flor de vermos de águas Tem flor de fado de cor e de máguas Tem as guitarras a chorar sua beleza Que esta testada troalha sobre a mesa O Tejo afinal não tem flor de corrente Tem tantas flores que emagre-se a nossa gente Tem levoeiro nas manhãs viver no rio E ao fim da tarde tem a flor do navio O Tejo afinal é o rio mais bonito É de mil cores arco-íris infinito O Tejo afinal pode ser qualquer pessoa O rio é o espelho de Lisboa O Tejo afinal é o rio mais bonito É de mil cores arco-íris infinito O Tejo afinal pode ser qualquer pessoa O rio é o espelho de Lisboa O Tejo afinal é o rio mais bonito O Tejo afinal é o rio mais bonito O Tejo afinal é o rio mais bonito O Tejo afinal é o rio mais bonito